Quer ver de onde veio esse action figure super lindo? Então fica comigo no vídeo e vamos ver! Hello everyone! Welcome to my channel! Seja muito bem-vindo! Eu sou a Fernanda e esse é mais um unboxing da caixinha Naruto Box Onde veio vários itens super lindos O tema... Normalmente não tem temas Mas o tema dessa vez foi o tema Konoshi Que são essas lindas ninjas Vamos abrir pra ver o que veio nessa caixinha maravilinda Deixa eu vir com cuidado pra não estragar a minha queridinha Ai! Estou animada Muitos... Muitos... Muitos isopor Ai, não vou nem tirar tudo, senão vai acabar sujando tudo aqui Vamos lá! É a edição kunoichi, né? Das... Das meninas, das mulheres de Naruto Ai veio aqui falando um pouquinho Né? Do que veio e tal E vamos lá! Vamos ver esse daqui Vamos lá... Deixa eu ver... Na edição passada veio o do Naruto Ah, que legal! Agora veio da Sakura Ai, que legal essa almofadinha Da hora, hein? Vamos ver... Ai, sério! Nossa, peraí que brusou Deixa eu cortar aqui Olha que legal! Na outra edição veio... Foi o herói da vila, né? Aí veio o Naruto Nessa edição Veio a Hinata Olha que legal! Eu vou montar tudo certinho Aí eu mostro pra vocês Ai, que legal! Ah, veio o anel da Conan Aqui, vamos ver... Ó, falando do anel da Conan E... Vamos ver... Vamos ver o anel Ó, que legal! Peraí! O anel é assim Com essa ponta pra cima Ó Super legal, né? Vai pra coleção Ah, que legal! Daqui a pouco tem todos os anéis Vem alguns docinhos Nas balinhas Olha, veio o bottom também Deixa eu mostrar Ai Não sai Hum, bananinha Dentadura Meu preferido é aqueles minhoquinhas daqui Muito legal Olha os bottoms que vieram Ó Legal Hum, cartinha O que temos aqui? Acho tão delicado Gente, que legal! É adesivo! Nossa, amei! Ai, super, super! Gente, arrasaram! Muito, muito legal! Adorei, adorei! E olha que legal! Viu um quadro da Tsunade É, de colocar na parede A gente cola Que da hora! Ai, gente, amei essa edição Muito legal! Então é isso, pessoal Deixa o like Se inscreve aqui no canal Me segue lá no meu Instagram Fer.Bronese Fada.Papelaria E até o próximo vídeo!